O Zé comprou o próprio ban Dessa vez tinha que dar, né? Pois é Cadê, mano? Bora lá, véi Depois eu quero ver se eu consigo pegar essa... Como é que chama? É o Banzo Ah, Banzo, na verdade Tesselão Só que eu não consigo, não Que eu preciso de nível 7 Eu só tenho 4 Fudeu Aí foi quando o Zé passou dos 25, né, mano? É, véi, dessa vez não deu pra perdoar, não, mano Foi foda Não deu, não Bem Temos banheiro Temos latrina Temos lugar pra fazer tábuas Temos tábuas pra caralho Vamos fazer um chão agora Vamos fazer um piso Como é que eu vou fazer esse piso? Esse aqui mesmo Foi dois bans, senhor? Ah, então é só botar mais 10 minutos depois, mano Mas na moral Tô falando na moral mesmo 10 minutos de ban, nada Ele foi dar uma aposta inteira 7 dias Porra, mano Os outros motos sabem fazer aposta? Porque, mano, o Zé era o único que sabia fazer aposta Deve ser por isso que ele botou o resultado Ele não tava na live, mano É por isso que ele fez esse resultado torto aí E entregou a derrota Ele não tava na live Ele não tava vendo E eu sei disso porque ele chegou falando Se não tem nada a ver, mano E pensou que eu tava voltando no save Se ele tivesse vendo Ele não teria visto Se não ele tava voltando no save, né? Começou do zero Mas eu tô ligado Que ele fudeu um monte de hate Porra, foda Perdi 2k Ó os cara cobrando a divina E aí, Zé, tá vendo, mano? Ó o que você fez Porra Ah lá, teve É, teve 2 ban, mano Tá, vamos fazer O bagulho de produção aqui Perdi 4 mil Ah, mano Vai reclamar com o bicheiro, mano Quem que tinha aberto a aposta? Eu quero saber Quem que abriu a aposta? Quem que tinha aberto a aposta? Não, coloca outra aposta aí, mano Mas dessa vez Coloca pra 15 dias no jogo Tipo, cancela Devolve o dinheiro de qualquer outra Que tá aberta aí, tá? Cancela E bota outra aí de 15 dias Que seria justamente O que eu ia fazer depois Porque agora já tá quase Mano, já tá 4 dias já Mal que tudo tá indicando A gente sobreviver A primeira invasão A gente vai sobreviver 7 dias de boa Os caras tão brigando Por causa de mentirinha Meu irmão, você não viu Nada Você não viu Nada É assim Internet é assim Você não viu nada Dinheiro aqui é sério Com dinheiro não se brinca Coz é um negócio sério Ai meu Deus Diziam o mesmo do Bitcoin Aí ó, tá vendo? Ai, ai, ai Aposta auditável Queremos apostas impressas Ai, ai, ai Jesus Intancável mesmo Apostas impressas Não quero aposta Quero vingança Que isso, mano Os caras tão levando Pro coração, pô Calma lá, mano Parabéns por sobreviver 7 dias Opa Quem mandou? Opa JLB Obrigado aí Pelo CTC3 Mas, então Eu ainda não sobrevivi 7 dias não, tá ligado? Eu tô no quinto Apesar de estar dia 7 De abril e maio Mas a gente não começa Necessariamente No dia 0 De abril e maio Não, tá ligado? Mas a gente vai conseguir Soberviver os 7 dias A primeira invasão A gente sobreviveu E a primeira invasão Geralmente é o que acontece Na primeira semana mesmo Se a gente passa por ela O resto fica um pouco Mais tranquilo Essa administração É corrupta Para não ajudar Em troca de propina Olha pro CV, galera Olha isso, mano Tu é tão zicado Que influencia até Outras pessoas Porra, mano Mas eu fiz o certo Eu joguei certinho, mano Eu fiz certinho Eu sobrevivi Aqui de boa Mano Vocês é muito precoce Esse é o problema Precocidade Tá? A precocidade do chat Que é o problema Muito precoce Eu vou Mano Eu vou ter que Arrumar um médico Pra vocês Para se tá doendo Jogou certo Tem O apoio Zerar a economia De ser Mano Eu tô achando Que eu vou congelar Todas as poupanças Vou congelar Todas as poupanças Os milionários Reclamando Até o gol Que isso, galera Vocês tão achando Ruim de congelar As poupanças De quantos? Imagina quando Escolou na vida Vai dar uma de cola Agora Isso aqui foi de 0 a 95 Muito rápido Caralho Ai, meu Deus do céu Que porra é essa aqui, mano? Pequeno casuco Porta de uma única Semente de guaranlena Semente pode ser colhida Usada pra plantar Árvore guaranlena Que que é isso? Guaranlena Árvore grande De aparência distinta De um símbolo de vida único Com símbolo de vida único Cada árvore guaranlena Contém uma pequena Rainha Driede Inconsciente A rainha Dá a luz A criaturas Chamadas dríades Que guardam e cuidam da árvore Em troca a árvore Nutre seus protetores Alimentando-os diretamente Do lado de fora Parece que as dríades São criadas diretamente Pela árvore E agem como parte dela É possível Para uma pessoa Formar uma conexão Com a árvore Guaranlena E controlar parcialmente Mano 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 É barato Eu vou plantar ela Depois Eu tenho que arrumar Um lugarzinho legal Para Para plantar ela Eu comecei com 6k E já deu para Comprar dois ban E estou achando Que vai dar outro Que isso Ah mano Mas foi desviada Aí Aí ó Vai virar agora Para o sétimo dia Aí ó Vamos sobreviver Sete dias agora Pronto Acho que já virou Não Ainda não Comecei de manhã Novamente Nós da baleia Ganhamos um bolão Muito obrigado Que a baleia Nos abençoe Nós vamos ganhar Mais uma aposta Obrigado Que mais uma aposta Irmão Tranca o top Aí ó Sete dias Tá vendo Ó Os caras comprou O bando Vão sei lá Por favor Mods Faça uma boa Aí mano Não fica fazendo Eu sair para banir Toda hora não Aula queria Master Muito obrigado Pelo prime Tamo junto Plantar erva Vou plantar Agora Meu querido Eu só não plantei Porque eu estava Fazendo o básico Para sobreviver E isso já estava Sendo desafiador O suficiente Tá ligado Mas agora vai dar Agora dá boa Guarda isso No lugar certo Isso Cara Esse negocinho De guardar comida É nice Nice demais Tá A semente Tá guardada Depois a gente planta No lugarzinho legal Acho que agora O negócio é a gente Fazer um monte De tábua Passar a fabricação Para cá Do jeito que Deve ser E fazer uma glowstone É um bagulho De Não mentira Temos que fazer Alguma coisa Para defesa Cara Não vou Moscar de novo Não Você já deve saber Mas os cocos Dão alegria Coco dá alegria Eu não sabia não Dá O valor recreativo De ingerir isso No meus mares Atenderão mais Necessidade de recriação Cara É verdade É porque Eles dão recriação Na verdade Não alegria Não dá humor Do nada Ele aumenta Diversão Que aumenta O humor Legal Os caras gostam De comer coco Não me pergunte Por que Mano Cadê O martelo Aqui Os caras Estão tentando Desconstruir Desconstruir As paradas Sem martelo É foda Faz alguma arma Mano Mesmo que eu Faça alguma arma Aqui É Ainda 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 assim Não dá Não dá pra Eu Usar muito Bem A única coisa Que eu poderia Usar Usar Aqui É o arco Mas o arco Sozinho Tá ligado Eu estando sozinho Ele não serve pra quase nada Porque No final das contas Vai vir mais de um inimigo Provavelmente Se tiver um Até que dá Mas se tiver mais de um Já era E outra coisa Corpo a corpo Do meu cara É ruim Não dá pra Não dá pra contar Com ele não Ué Achei o que aqui? Achei dinheiro Caralho Achei 252 Pratas escondidas Debaixo do colchão Top 6, 6 e 13 subs Será que chegamos No 620 hoje? Disney Supremissão Aquela planta lá Cria pets pra te servir Se você tiver uma Ideologia da natureza Tem um pet especial Pra fazer Não, mas o meu Não é Não, mas depende O meu é da natureza Né? É da banza? Como é que é? Deixa eu ver os perfis Que a gente tem Os memes Na real, né? Quer ver? Tavernismo Isso mesmo Vida de luxo Coletivo Não Não tem nada, não Em relação A natureza Ali, não Mas interessante Cara Quanto tempo Sem ver a lava E os charutos Facu Não tava permitindo Pô, mano Seja bem-vindo de volta, cara Tamo aí Esse é Meu patrão Hehehe Peguei esses cabos Aqui Ah, eles me trocaram Pelo Prime Tamo junto Outra coisa, galera Vou cercar a base, tá? Eu vou fazer isso agora Eu vou fazer as armadilhas Vou... Eu vou deixá-las aí Por enquanto Eu vou deixá-las instaladas Mesmo se algum bicho Passar ali e morrer A gente pega E simplesmente Decepa eles Pra comer Tá ligado? Faz umas carnes Faz uma fogueirinha Já era Tá resolvido o problema Mas Eu vou fazer a cerca mesmo Essa base é fácil de cercar Porque, né? Tem um rio Então é só ir Beirando o rio aqui, ó Até no No perigo ancestral Aqui em cima Mas a base tá muito fácil De cercar Eu tô... Oito dias sobre... É... Que eu já sobrevivi A gente tem que sobreviver 15 O que eu tive é esse Deus abençoe Glória a color de... Olha lá, ó Aldizar veio aqui, ó Posso ser um canária Pilantra Salafrário Pedetista Mentiroso E cleptomaníaco Cleptomaníaco Mas eu sigo as regras Que eu impus A mim mesmo Também não sou Ator pornô Portanto Estou aguardando Os 10 minutos de banca Eu comprei a mim mesmo Pau no cu dos prejudicados Boa noite Ó Você xingou os caras, mano Vai tomar um ban E quando você voltar Você vai tomar outro Tá Esse é o extra Que você xingou, mano Quem perdeu Os caras já tá puta aí, mano Que já perdeu a poupança Do color aí, mano Você ainda xingou os caras Então vai ser no total 30 minutos Mas o Tzara entende Ele entende Ai meu Deus, véi A que ponto chegamos A que ponto chegamos Esses viciados em jogo Depois de uns 3 anos Acompanhando o canal Seguindo mil séries E às vezes conseguindo ver ao vivo Finalmente hoje vou conseguir Contribuir com o trabalho E dar um sub Não é muita coisa Mas eu espero que o Silvio Descentiva Não desistir desse caminhado Porque esse aqui é bem difícil Pô, Tzara Obrigado, velho De verdade Tamo junto Valeuzão demais, viu E pode ter certeza Que o suporte A verdade é que Óbvio, né O Prime Não vai fazer a minha vida Mudar d'água pro vinho Mas cada um dos subs aí No final das contas Faz isso aqui ser possível, viu Muito obrigado De verdade Só pela intenção de ajudar Tamo junto Valeu Que desumilde, mano Fala com a Twitch lá, velho A Twitch pega 80% do bagulho, mano É imposto É Twitch É tudo, mano É foda, velho Dos 10 contos que Que você paga Do Prime, né Vem o que pra mim? 1 real? 1,20? Tô nem comprando uma coxinha, pô É foda, mano É triste mesmo O bagulho é tenso Eles têm medo de entrar Se eu ter troco os seguintes motivos Sem cama de hóspede Não, não dá, não Recusar visitante até Ter cama de hóspede É, é o jeito Só que mesmo assim O Prime é legal, mano Porque tem muita vantagem Tá ligado? E é um negócio Que vale a pena, mano Querendo ou não 10 contos pra você ter acesso Ao Amazon Prime E todas as paradas da Amazon E ainda escorregar o Prime aqui Pô, realmente compensa O outro sub é 8 contos Ou 7, né Ele é um pouco mais barato também Compensa também É o certo, tá ligado? Mesmo que gere pouco pro streamer É o certo cobrar pouco Porque é a realidade do brasileiro, mano Era absurdo antigamente Quando eles cobravam 40 contos O sub mais barato Que era dolarizado Aquilo lá era absurdo Era foda A Amazon tá 15 contos Mas o primeiro mês Eu acho que ainda é 10, né Mas depois ele aumenta Cara, eu vou Vou arrumar essa ponte aqui só Pronto Vou cercar essa parte aqui E depois eu começo a cercar Lá de cá Meu terreno Propriedade privada Meu Minha propriedade O louco Só um pila mesmo É porque varia, tá ligado? Depende de onde O cara tá dando sub Mas geralmente varia De 1 em 20 Ou coisa do tipo assim Até uns 2 em 50 Tá ligado? Depende se o cara Tá pagando o primeiro mês Do Amazon Prime Que isso varia o preço Porque tem um desconto lá E ele desconta Enfim, tem várias paradas Tem o imposto Depende de onde você tá pagando Ih, um monte de coisa Até o streamer É um pouco difícil Saber exatamente Quanto que cada sub gera Tá ligado? Mas é uma média A média eu acho que fica Mais ou menos ali Entre 1 em 52 mesmo Talvez uns 1 em 70 Ou entende Algo assim Acha que você ganhava 70% do valor Hã Quem me dera Mas ainda assim, mano Tipo assim O A Twitch Ela é muito acessível Tá ligado? E isso aí Acaba compensando Mesmo que seja Carrasquice Né? Ainda assim Acaba compensando Prefere Pix ou Sub Mano O Sub É o mais importante Pro streamer Porque é o que consegue Dar base Tá ligado? Essa seca não presta Eu sei que ela não presta Mas ela é só feita Pra manter os animais longe Tá ligado? É só pros lobos não entrar aqui E me comer vivo É apenas isso Não é pra me defender De ninguém não, mano É só pra me manter Longe dos bichos É Mas tipo assim O O que eu não tava falando No esquema do Sub Agora Se você tem Sub, mano Aí o Donate Com certeza É muito bem-vindo Mais do que bem-vindo Mas a Twitch Hoje em dia Ela tem muita oportunidade De outras áreas Tá ligado? Não é só a questão do Sub Que é muito importante O streamer Querendo ou não Não é só a questão do Donate E tal Tem muita oportunidade De publicidade E tudo mais Inclusive falando disso daí Tem muita coisa nova aí Que tá chegando, tá? Pouco tempo que eu tô aí Mas já tô recebendo algumas coisas Então vamos ver como é que vai ser Isso aí viabiliza muito Porque É foda, né? Tipo assim Eu não sou um streamer grande, mano Mas Sei lá, véi É Eu sei como é que é ser streamer pequeno, mano E ser streamer pequeno hoje em dia Aqui na Na Twitch, tá ligado? É Inviável Diria Você tem que fazer por Puro roleplay mesmo Não dá pra Você conseguir dedicar Nada da sua vida Pra garantir alguma coisa aqui, não Em agosto A publicidade vai ser Três vezes o valor normal Pro streamer? Nossa Ai, ai, ai Notícia boa Tomara mesmo, viu? Deus abençoe Mas eu vi Alguma coisa sobre isso mesmo Só não sabia que ia ser em agosto Mano, esse cara só tá passando Ou ele vai ficar aqui? Eu vou lá conversar com ele Ah, tá Ele vai ficar É sim, eu recebi o e-mail Cara, eu não recebi não Pelo menos eu não tô lembrado, mano Deixa eu ver o que eles têm aqui Pra nós Boa nada 90% dos inscritos são subs Mas o sub Ainda assim Mesmo que eles multipliquem por três O volume de anúncio lá Que eles pagam e tal O sub ele ainda dá mais, tá ligado? O sub pode ser pouco Mas ele É muito viável hoje em dia E no volume Acaba compensando muito, velho Porra, se cada pessoa Que entra na minha live Pagar um sub Mano, seja pouco O volume dá coisa pra caralho Tá ligado? Agora o anúncio dá muito menos Muito menos Per capita, tá ligado? Vai ganhando volume O volume também Cara, deixa eu ver Ser streamer é o sonho O maior fantasia Outros que tem É quase impossível ver de stream Mano, é perrengado Se quiser ver de stream Eu não vivi Eu não sonhava em ser streamer Eu fazia vídeo no YouTube De roleplay E eu fazia faculdade Chegava tarde da noite E comecei a abrir live do nada Porque eu gostava, tá ligado? E o negócio foi crescendo Juntando a galera E tá aí até hoje É isso, tá ligado? Pra mim foi um pouco diferente Eu não decidi virar streamer Deixa eu ver aqui Cara, munição 5.56 Pode ser muito bom pra mim Mas medicina Não se compara É o que eu vou comprar Com certeza 5 medicinas Ó Já temos medicina A gente já não morre pra doença tão fácil Agora os desacreditadores Estão tremendo na base Ai meu Deus Quanto de nós tá vivo? 12 Falta 3 Ah meu Deus Tá vivendo só de streamer Hoje em dia ou tá trampando Ao mesmo tempo? Recebo essa pergunta Direto, né? Você só streama E grava joguinho Ou você também Trampa? Nossa, mano As minhas horas Do meu dia Quando vê isso Chora muito Puta que bário O que que acontece? Eu não vivo só de stream não, mano Eu tenho o YouTube É Enfim A minha renda Ela é muito diversificada, mano Talvez ela venha De uns 50 lugares diferentes Tá ligado? Mas ela tem Umas 5 fontes principais Tem o apoio da galera Querendo ou não De membro no YouTube Tem o próprio YouTube Que é legal Porque tipo Os meus vídeos Eles não pegam muito view Mas tem muita retenção É muito anúncio ali no meio do vídeo Ele é grande Tá ligado? Então Dá muito anúncio Isso é vantajoso Tá ligado? Então Isso torna viável a parada É basicamente isso Que torna viável a parada Hum Tô vendo aonde eu vou fazer uma porta Aqui Eu citei mais entrada Pelo lado de cá Mas pelo jeito não Resumindo Desempregado gourmet Ninguém precisa ficar sabendo Acabei de voltar do hospital Tô com falta de arma Mas tô vendo Pô Pedroso Que isso mano O que aconteceu velho Tá bem mano Tipo Você tá com falta de arma Mas de resto Tá tranquilo O que que colou velho Você tá estável Indicar as paredes Do perigo Cestral Para os riders Quebrarem Oh Você é muito Bão hein Só que eu não vou fazer isso Agora não Vou fazer isso na hora da raid Por que que acontece Vai que vem um tribal Com porrete Tá ligado? Vem um maluco De porrete Aí eu reivindico Que o cara vai lá E quebra o muro Sai 300 robôs Sem topeia daqui Mata o cara E eles vêm em cima de mim Eu morro Agora se for Invasão grande Aí dá pra ir Vou usar uma porta aqui Vou fazer uma porta Onde passa a estrada O resto eu vou cercar Onde baixa esse modpack Mano Aqui ó Galera Quem tiver querendo baixar o modpack É muito fácil Mano Só pesquisar Reward H SK Pum Você vem aqui ó GitHub Pum Aí tá aqui embaixo Aqui ó Cadê 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 Download installer Você clicou Instalou Aí na hora que você Abriu o installer Você tem que colocar lá Pra baixar a versão de desenvolvimento E não a versão estável Porque não tem a versão estável Pra versão atual Do Reward Tá ligado? Acabou Essa montanha tá toda furada Cheia de entrar Tá não mano Não tá Aqui ó Aqui não passa nada Aqui não passa nada Não passa nada Não passa nada Aqui Talvez passe Vou testar Que coisa eu cerco Problema não Mas dessa vez Rendeu mano Dessa vez Deu pra fazer a cerca Bonitinho Deu pra fazer Os negócios A base já tá Bem estabilizada Ai por favor né Range Pelo menos uma vez Agora já vai dar Pra começar a plantar A banza Agora já vai dar Só vou completar a cerca Finalmente Mano Finalmente Vamos passar Pra treze dias Agora Falta dois Falta dois dias Já plantou a banza Não Porque eu tô tentando Viver primeiro Pega um bom maluco Do mercador As fêmeas dão gasolina Pra abastecer a usina De energia Caralho mano Caralho Ah O leite dela É gasolina Agora já era né O bicho foi embora Porra mano Eu vou te falar Que isso aí Seria do balacobac Mas será que ela consegue Dar uma bumalupa Será que dá gasolina O suficiente Pra manter um gerador Patrimônio e renda do caso 25% em pirâmide 25% em agiotagem 35% especulando O IBR3 10% em prêmios De 5 reais Da lotofácil 3% em donate 1% dentro do canal E 1% em sub Caralho Eu falei Não sabia que você era Meu contador não mano Tem que ficar esperto Os caras tão Tô lixo Tá mano Ficou tudo pronto aqui né O problema é que eles Explodem quando morrem É só fazer um pasto isolado né Faz na areia Já era mano Só fazer aqui assim Um pastozinho pequenininho Acabou Acabou A guarda oficial de justiça Tenho nada a ver com isso Eu falei flanela? Foi deputado Caralho Nossa Foi mal mano Eu te xinguei sem querer Foi mal É o deputado Nossa Imperdoável O que eu falei Mas espero que entenda É foda Acabaram de roubar Duas minas na frente Da minha casa Mas enfim A sua parte do butim Vem semana que vem Arrumei um job Pra levar os Kwanza Me bane aí Tenho que trabalhar Porra mano Aí galera Tá vendo Vocês A voz do povo É a voz de Deus E vocês estão aí Fazendo que precisar Ser banido E agora ele tá pensando Até em trabalhar mano Vou banir ele de novo aqui Dessa vez Ele arruma o emprego Pronto Acabou Porra mano Mas caralho Acabaram de roubar Duas minas na frente Da sua casa mano Quebrada Aí tá brabo Você já pensou Investir em Bitcoin Ah Bitcoin Como é que tá o Bitcoin Ó Dava pra dar uma especulada Aqui hein Isso aqui tá parecendo Aquele Aquele país Que nós tava Ontem vendo lá A bandeira dele Que é o A seta contrária Tá ligado A seta subindo ao contrário É isso mano Ó É a seta stonks Mano ó Tá subindo De tá pra frente Ela é de frente pra trás Né É mano Mas você vem nos 5 anos Aqui hein Conheço gente que investiu Aqui ó Não Aqui não Muito antes que isso na real Conheço gente que investiu Lá em 2012 Mano Se de 2015 pra cá Teve 10 mil por cento De valorização Imagine 2012 Ih Daniel Fraga É o Daniel Fraga Era um né Imagina um cara Que esqueceu Que comprou Isso aconteceu Mano Conheço um cara Que rolou isso Véi Comprou uns Bitcoin Lá em 2013 Porque ele fazia um curso de Mecatrone Que a galera juntou pra comprar Ele comprou E esqueceu O cara foi preso Saiu da prisão Começou a fazer outro curso Nada a ver E lá Um amigo meu Um brother meu Tava conversando lá Sobre Bitcoin O cara Lembrou Foi dar uma olhada Tinha um milhão na conta O cu Virado Pra lua Eu era o cara Confio Pior que eu conheço Eu conheço O cara Abriu uma Fucking academia Abriu um monte de coisa Lá Investiu Mano O cara tá bem de vida Hoje em dia O cara investiu A grana dele Ex-presidiário Filho É Mano O cara Nariz Fissura Porra Dalec Não Não usa isso não Quero um Como é que é Quero um subsídio Da lei Coroane A lei Ruane Surrussa 500 mil na mão Passa pra nós Passa pra nós Lombrigas Ah Tá safe Só tratar Mano Só tratar Que dá boa Inclusive Eu tenho que pegar Comida Mano Muita comida Que as lombrigas Tá com fome Agora Alimenta eu E as lombrigas Mano Vamos pegar as comidas Ali e já se tocar Tem como fazer roupa Tem Mas eu preciso de couro Coisa que eu não tenho 15 dias É isso galera Pô botar 25 aí Agora na próxima aposta Fon Progresso Tá até passando Tá Deixa eu ver O que eu vou fazer Agora Mano Temos que dar O próximo passo O próximo passo É ver se é geladeira E iluminação Isso mesmo Primeiro eu vou fazer A geladeira Depois eu faço A iluminação Olha Hum Olha o progresso Como vem Full Pistol Não consegue plantar Consigo, mano Vou começar a plantar agora mesmo Só não plantei ainda porque não compensa Ah, é? Não, plantar as banzas Tô vendo uma onda de calor insana Também tô vendo Ô, meu gato tá ali dormindo Tá me dando até preguiça Toda vez que eu olho pra ele Ó, os negocinhos de glostom já tá ali, né? Só construir Vou fazer a plantação, galera De Muamba Vamos fazer a plantação Fazer aqui no cantinho Lá de cá, mesmo Uniforme grosso, hein? Ah Boa Agora só precisamos das folhas de fumo E aí, Letícia? Suave, perdi muita coisa Perdeu Pior que perdeu, viu? Ih, você perdeu o calote das apostas Primeiro grande calote das apostas, mano A nível nacional aqui no chat, velho Perdeu O que mais? A gente morrendo um milhão de vezes pra coisas absurdas Foi roubo Ah, eu tenho que fazer um negócio também pra processar a planta Em semente Planta, processa em mente Exatamente Vou pegar esse daqui e já vou reinstalar ele aqui também Pegar o banquinho e reinstalar ele aqui também Vou fazer outro banco do lado de cá também Fala aí O que achou do game Farthest Frontier Faz favor Não viu quando tu falou do game Queria saber o que achou Mas eu ainda não falei nada sobre ele Ó Tá vindo Nossa senhora Tá vindo o cara daqui E o cara daqui Corre 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 Deu boa Eu vou até andar um pouquinho mais Que eu vou ver se eu faço um acampamento Pra eu pegar comida Porque as lombrigas vai me matar Tá ligado? As lombrigas ganham Ah é Eu poderei reivindicar lá né Olha lá Ai meu Deus do céu É um mais tonto que o outro mano O cara caiu sozinho nas armadilhas que eu fiz aqui Caralho Eu nem tinha posicionado elas mano Nem era a minha intenção Jesus O cara quebrou a porta Legal saber disso Eles entram pela portinha da cerca Mano Assim que eles pulavam a cerca Sei lá Todo fudido Todo cagado Caralho Caralho Esse trem tá foda Bora Esse é meu patrão Tem nenhum bicho pra matar aqui E aí Todo cagado Todo cagadão Vênus Flower? Que que é isso? Suorzinha qualquer Tem alga, tem umas paradas Mas nada absurdo, nada bom Tá usando igual a DLC, mano Tô usando todas as DLCs do Reward Saldanha E um modpack Que se chama HSK, Hardcore SK Tá? Ele muda completamente o jogo, basicamente Bota um negócio de higiene Deixa o jogo muito mais justo Mas ao mesmo tempo muito mais complexo e difícil E bonito também O gráfico fica bem mais legal Aquele trem que brilha ali do lado é bão? Os cristalzinhos ali Ah, ele só dá uma, hein? Nada absurdo, não Beleza, podemos vazar já O cara foi embora Deu boa Deu boa, galerinha Voltei O cara tá lá ainda Todo cotoco Pior que ele não vai morrer, mano Ele não vai morrer Seita da liberdade O cara é um cap Mata Mata Salva Vou salvar ele, mano Vou salvar ele Ele é bom Não porque ele é um cap Mas sim porque ele tem exatamente o que eu preciso Que é cultivo e cozinha Religião Religião rancheiro É um dos... É uma das doutrinas deles Rancheiro Vou botar ali dentro Bota pra prisioneiro Desvestir ele Capturar Agora eu posso usar as roupas dele Cuidou de facada Não é nem facada, mano É armadilha de estaca Mas tudo bem Ninguém merece o Alec pelado Ninguém merece o Alec pelado Vou arrumar agora isso, mano Aí, ó Botou a capinha Virou Robin Hood Agora o maluco Capinha Roupa A botinha Vou equipar o arco também Meu cara é bom de tiro Já tem até flecha também, ó 21 flechas de pedra Tem o ourinho também Pra vender depois O maluco ficou brabo, só Agora já tá naquele pique Três